Uma ferramenta disponível para os nossos assinantes Premium e para os nossos assinantes Platinum é a trilha estratégica. A trilha estratégica foi carinhosamente apelidada por nós e também pelos nossos alunos como o Waze dos concursos públicos. Por quê? Vai ser o nosso guia, vai ser o nosso roteiro de estudos, onde todo o seu planejamento de estudos vai ser montado e vai te falar o que estudar, quando estudar, como estudar, vai te falar exatamente o que fazer para a sua única preocupação ser apenas sentar na sua cadeira, olhar a trilha, usar o nosso material e fazer tudo o que está sendo indicado na trilha. Você não vai gastar energia com planejamento de estudos, você vai apenas seguir o que está sendo indicado na trilha. Dentro da nossa plataforma, basta vir aqui na esquerda e clicar em trilhas estratégicas e aqui nós vamos ter várias opções de trilhas estratégicas que nós temos. Podemos encontrar nossa trilha tanto aqui como também podemos digitar a trilha que nós queremos. Por exemplo, PRF, pesquisar e aqui a gente vai encontrar a nossa trilha da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos duas opções, trilha estratégica regular da PF e PRF Combo, que aqui é para o aluno que vai estudar para os dois concursos. Ele está conciliando os estudos da PF com a PRF, então temos a trilha Combo ou então a trilha da PRF Policial Trilha Estratégica, que é a trilha direta somente para o concurso da PRF. Vamos abri-la e aqui nós vamos ter várias aulas da nossa trilha estratégica da PRF. Temos aí ao todo mais de 30 trilhas e cada trilha vai te falar um planejamento, um roteiro de estudo semanal para você seguir. A nossa primeira aula aqui, a inicial, é como utilizar a trilha e vamos ter diversas videoaulas aqui dos nossos coordenadores explicando melhor como funciona a trilha. Então, o que é a trilha, como escolher a trilha adequada para o seu perfil, enfim, perguntas frequentes, está tudo aqui explicadinho para você. E após você ver esse vídeo introdutório, você pode iniciar o seu estudo pela trilha. Trilha 00, basta clicar em baixar e nós vamos ter acesso à trilha estratégica, aqui no caso da PRF regular. E uma coisa importante para a gente dizer é que a trilha, ela é feita por especialistas desse concurso. Então, a trilha da Receita Federal é feita por um especialista, um aluno nosso aprovado na Receita Federal, aprovado geralmente nas primeiras colocações. Nossa trilha da Receita é feita pelo nosso primeiro colocado, o Thomas 01 de Auditor Fiscal da Receita Federal e a trilha da PRF também não é diferente. Se a gente for aqui para o nosso área do aluno, a gente vê que na trilha da PRF, aqui temos a apresentação, ela é feita pelo José Lucas, que ele foi aprovado em primeiro lugar, depois aqui da fase de títulos, no último concurso da PRF. Então, a trilha é feita nada mais, nada menos do que o primeiro colocado no último concurso. Você quer uma pessoa melhor para te falar o planejamento a seguir para ser aprovado nesse concurso? Então, aqui dentro do material está tudo explicadinho o que são as trilhas, para ficar ainda mais claro como funcionam, comunidade de alunos para você ter acesso ao Telegram, conversar com as demais, para você ter acesso às informações que o organizador da trilha vai te passar, enfim, toda a comunidade aqui, para você conseguir acompanhar melhor a trilha, está por dentro de todas as atualizações que o organizador da trilha, no caso o José, vai te passar. Aqui a explicação de como vai ser o estudo da trilha, por ciclo de matérias. Temos técnicas de estudos, enfim, toda a explicação do planejamento até a gente chegar ao início da nossa trilha, que é aqui. Tarefa 1, legislação de trânsito, e aqui o subtítulo da tarefa te falando o que fazer. Aquecimento, V0 PRF, assistir ao vídeo legislação de trânsito, e aqui vai te falar exatamente sobre o que está do vídeo, o início do vídeo, qual minuto é para você iniciar, qual é para terminar, aqui o link, tudo certinho para você cumprir a sua tarefa 1 da trilha. Depois que você cumprir a primeira tarefa, você passa para a tarefa 2, aqui você vai estudar português, estudar aula 00, e aqui vai falar qual tópico você vai iniciar o seu estudo, até qual tópico você vai parar, enfim, é tudo detalhadinho para você ter só a preocupação de sentar e estudar. Então aqui você mata a tarefa de português e já passa para a próxima tarefa de direito administrativo. E assim você vai seguindo, resolvendo tarefa por tarefa, até você finalizar a trilha, você finaliza a trilha aqui. Resolvendo essa tarefa 15, estudou todas, chegamos aqui ao final da trilha. Podemos fechá-la, cumprimos a trilha 00, sendo que a trilha, o ideal, o nosso planejamento é resolver uma trilha por semana, então depois da primeira semana, fechou a trilha 00, você vai aqui na próxima segunda-feira então, para a trilha 01. Vai abri-la e aqui vai continuar todo o planejamento com as demais tarefas. Na última trilha a gente parou na tarefa 15, então aqui a gente já inicia na tarefa 16. E assim por diante você vai seguindo. Perceba que a trilha é uma excelente ferramenta para te ajudar no seu planejamento de estudos, para você conseguir ficar mais confortável, mais seguro do que você está seguindo. Às vezes o aluno, por estar começando a estudar, por determinada insegurança, ele acha que pode estar seguindo um planejamento errado, ou então podem ter planejamentos melhores. Então, uma forma excelente de você ficar mais seguro e conseguir focar a sua energia somente em estudar, é seguir a nossa trilha, que a trilha estratégica vai ser um guia de estudos, exatamente dizendo o que fazer, e isso tudo está sendo dito por um especialista dentro desse concurso, como foi o caso aqui que eu apresentei no primeiro colocado, o último concurso da PRF, que vai fazer e que faz a nossa trilha estratégica. Tá joia? Assim a gente consegue compreender, de uma forma completa, como funcionam as trilhas estratégicas.